Voltando a falar da posse do deputado Juarez Ponticelli, muitas personalidades, lideranças políticas e empresários da região sul-catarinense estiveram lá na última sexta-feira acompanhando a posse do deputado Juarez Ponticelli, que bateu na trave, porque o deputado queria unanimidade. Dos 40, ele levou 39 votos. Só faltou o voto do deputado Sargento Amauri Soares, que votou nele próprio, montou uma chapa com o nome dele, só o nome dele e levou só o voto dele em forma de protesto. Então, dos 40, o deputado Juarez levou 39 votos, faltou um para unanimidade e ele então foi eleito e já tomou posse automaticamente como novo presidente da Assembleia Legislativa. Acompanhem comigo o trabalho de reportagem feito aqui pela ARTV na última sexta-feira em Florianópolis. O que o senhor acha da posse de Juarez Ponticelli, como agora novo presidente da Assembleia Legislativa e de que forma isso está fortalecendo o Partido Progressista e também o sul do Estado de Santa Catarina? Bom, em primeiro lugar, fortalece tanto o sul do Estado quanto o nosso partido. Fortalece também o Imposo Redondo, que é a sua terra natal e é motivo de alegria e orgulho para todos nós e seus companheiros, porque premia não apenas o articulador, mas o deputado preparado, o homem público dedicado que todos nós conhecemos. Eu participei desses entendimentos políticos porque as conquistas do governo de Santa Catarina serão mais rápidas e é claro que a estabilidade política é fundamental, por isso o entendimento nessa casa. Ela é importante para Santa Catarina e a boca tem acontecido. É inquestionável. Eu tenho uma afinidade pessoal com o Juarez porque quando eu fui a federal, o Juarez foi estadual e aquele patrimônio que eu tinha na região sul, somente na região da Morel, eu passei para o Juarez aquilo que eu pude passar. Então eu tenho um pouco da participação do primeiro mandato do Juarez como deputado estadual, mas todos esses anos de convívio, de discussão das boas ideias para Santa Catarina, para o sul do estado, para o partido, lembrando que o Juarez é o nosso presidente estadual do Partido Progressista e um representante do sul do estado, dentre tantos outros muito competentes, mas agora com o Juarez também vai fortalecer a voz do sul do estado, vai buscar também o equilíbrio dentro do estado de Santa Catarina na gestão do estado, porque dentro do governo do estado nós temos vários partidos, o nosso partido, o Partido Progressista não faz parte, mas está na Assembleia, agora é a busca desse equilíbrio, numa eleição excelente porque teve quase unanimidade dos votos, faltou um voto apenas para unanimidade e isso fortalece o legislativo, fortalece o nosso partido e projeta o Juarez dentro do cenário estadual. O Ponticelli é um deputado muito experiente, ele tem credibilidade e tem plenas condições de dar continuidade ao bom trabalho da Assembleia Legislativa. Conhece bem a questão democrática legislativa, sabe separar muito bem a questão dos poderes e tenho certeza, os catarinenses têm certeza que o Ponticelli será um grande presidente. Eu avalio como altamente positiva a eleição de Juarez Ponticelli. Eu acho que com a presidência na Assembleia Legislativa, com o nosso deputado Juarez Ponticelli, que o Sul de Santa Catarina vai ganhar muito com isso, esperamos muito que o nosso deputado Juarez, hoje presidente da Assembleia Legislativa, faça um bom trabalho em prol do Sul de Santa Catarina. O Sul está em festa, tendo o Juarez Ponticelli, que tem sua base eleitoral em Tubarão e eu como prefeito de Tubarão, fico muito contente. Isso vai fazer com que haja uma ponte de integração entre a Prefeitura e o Estado e é isso que a gente precisa, não só para Tubarão, mas como para todo o Sul de Santa Catarina, principalmente para a região da Mural. Acho que a Assembleia fica sob o comando de um parlamentar preparado, com experiência, e isso é importante para o Parlamento porque a Assembleia e o Parlamento é um dos três poderes constitucionalmente estabelecidos em Santa Catarina. E é bom, sobretudo, para o Sul do Estado, porque passa a ocupar, através da presidência, sob o comando do deputado Juarez Ponticelli, passa o Sul do Estado a ocupar um espaço importante. Nós que precisamos muito de unidade e de força para fazer com que os investimentos aconteçam na região com um pouco mais intensidade. Por isso que é um momento importante, sobretudo, para o Sul do Estado. Zenei e Ponticelli trabalham sempre em parceria. Essa parceria fica mais forte agora? Sim, eu trabalho numa parceria muito forte com o deputado Juarez Ponticelli, assim como trabalho em parceria forte com os demais parlamentares do Estado, mas principalmente do Sul do Estado. Acho que nós vivemos no Sul do Estado um momento importante de unidade. Isso não resolve tudo, mas é sempre uma chance a mais de garantirmos os investimentos que a nossa gente tanto precisa. Obrigado. 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 Obrigado.